Estamos falando agora sobre o IPTU, gente, porque os carnês para o pagamento do IPTU já estão disponíveis através do site da Prefeitura de Três Lagoas, viu, gente? E a partir de 2020, né? Na verdade, a partir do dia 20 de janeiro agora de 2022, os boletos começam a ser entregues pelos Correios. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente e traz os detalhes agora. Cerca de 68 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, foram impressos neste ano. O número é maior em relação ao ano passado, com a construção de dois novos loteamentos, cerca de 1.500 novos lotes. Quem quiser fazer o pagamento, seja do valor total à vista ou da primeira parcela, já pode imprimir o carnê pela internet. Basta acessar o site www.treslagoas.ms.gov.br e clicar no menu tributos. Sim, os Correios já vão fazer a distribuição a partir do dia 20 e quem quiser já pode estar pegando pelo portal da Prefeitura. Trêslagoas.ms.gov.br, vai entrar na parte de tributos, IPTU, e aí vai precisar do CPF ou do CNPJ e o número do BIC, que é o número que vem impresso no carnê de IPTU antigo. Com esses dados, já consegue fazer a impressão e o pagamento também do carnê desse ano. O vencimento da primeira parcela ou do pagamento total à vista será no dia 10 de março. Para pagamento à vista, o contribuinte tem 20% de desconto. Se vencer passado do dia 10 de março para o dia 11, por exemplo, ele já não vai conseguir pagar mais com os 20% de desconto, automaticamente o sistema entende que foi parcelado. E aí ele terá que trocar essa guia da primeira parcela, ou vindo pessoalmente aqui na Prefeitura, na tributação, na Avenida Rosário Congro 285, ou através do site da Prefeitura. Para este ano, o preço do IPTU aqui em Três Lagoas foi congelado e se mantém o mesmo do ano passado. Se tivesse aumento, sofreria um reajuste maior do que 10%. Só haverá reajuste para aquele contribuinte que ampliou a sua residência no último ano. Não foi aplicada a correção que seria de 10,67, que foi a inflação do ano passado. Não foi aplicado ao IPTU desse ano, então continua o mesmo valor. Pode ter alteração se você aumenta a sua casa, construiu um pouco mais, fez a regularização, aí sim vai aumentar o valor. Mas se não teve mudança alguma de construção, não construiu uma casa num terreno baldio, nada, aí continua o mesmo valor do ano passado. Com o congelamento do preço, o diretor do Departamento de Tributação diz que Três Lagoas vai na contramão da maioria de outras cidades do país. A gente vê cidades aqui por perto mesmo, da região, que tiveram aumentos bem maiores até que esse da inflação. O índice deles eram outros e eles aumentaram bem mais que a inflação. Ou as cidades que até aplicaram e depois recuaram desse aumento. A gente já vinha estudando isso, já vinha olhando isso desde julho do ano passado, que a inflação seria em torno de 10%. E desde então, com a equipe da fiscalização, da Secretaria de Finanças, juntamente com o pessoal do gabinete e do prefeito, já estava se estudando essa maneira de não aplicar esse índice para esse ano. Em 2021, a arrecadação do município com o pagamento do IPTU foi de R$ 30.527.000,00, uma arrecadação 5,9% maior em comparação ao ano de 2020.